Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for possível eu até termino com outras pessoas Pra te esquecer Mas o Doruá tem seguido Sabe que não resolve nada Ele está na pessoa certa Em fazer a pontua errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Mas quero a mexidinha Só você que te ria Quero a mexidinha Só você que te ria Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Quero a mexidinha Só você que te ria Quero a mexidinha Só você que te ria Faz o duro lado e a seguir de saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer a boca com a errada Oh, minha delicia, volta pra vida minha Oh, minha delicia, volta pra vida minha A pele é mexidinha, só você que tinha A pele é mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicia, volta pra vida minha Oh, minha delicia, volta pra vida minha A pele é mexidinha, só você que tinha A pele é mexidinha, só você que tinha Ah, ah, ah Ah, ah, ah Só sabe quem já sentiu na pele Quanta saudade aperta, ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e jora Desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quanta saudade aperta, ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e jora Desse jeito que eu me vejo agora Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, volta pra mim pra tua vida ser perfeita Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, volta pra mim pra minha vida ser perfeita Vai coração Dança, gatinha, dói Dança, Lucas, empurra de coração Só sabe quem já sentiu na pele Quanta saudade aperta, ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e jora Desse jeito que eu me vejo agora Vanessa, você sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta, ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e jora Desse jeito que eu me vejo agora Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, volta pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, volta pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa, volta pra mim pra minha vida ser perfeita Essa é top demais, viu? Ai, Vanessa Sucesso, Tony Guerra Sonda, sonda, sonda Johnny Play Música Uuuuh Música Quero ver tudo, eu só quero ver tudo, eu e me gizem Só na sua pegada, deixa o migo pra valer Bebe com o baluchá, quero tudo mais esquecer Só na sua pegada, deixa o migo pra valer Brita, esquenta, crescer Isso tá sensacional, brita Esquenta, crescer Isso tá sensacional, se jogou, sacudiu Vou sentir a emoção de alívio Passar, voltar, voltar, voltar Vou sair, entrar, trazer o movimento Que ela dizia é ta, só eu vou ver Convém-te e grata, batendo cerca aquele Matar, batar, se meter kata Se meter kata Convém-te e grata Quero que eu fico para o chá, quero que eu me visite Eu só vou ficar de suí que eu tava ali Quero que eu fico para o chá, quero que eu me visite Eu só vou ficar de suí que eu tava ali Quero que eu fico para o chá, quero que eu me visite Isso tá sensacional, quero que eu me visite Isso tá sensacional, seja tudo certo que eu tô sentindo E Jone Lucas vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, torcendo, 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 torcendo A poder antes de ele é a nossa Desgrave para o chá, quero que eu me visite Desgraça, desculpa, desculpa, desculpa Desgraça, desculpa, desculpa, desculpa Desgraça, desculpa, 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 desculpa Desgraça, desculpa, 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 desculpa Desgraça, desculpa, 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 desculpa 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 Desculpa, desculpa, desculpa Sem parar, sem estourar Jó tiras, meninos, quando vão dançar Dança, 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 baguidão Eita, misé! 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 Henrique Cedez, Nilson Cedez, Altinho Paredão, meu filho, aqui no BarJN Sucesso!